Seria possível saber se você está realmente preparado mentalmente para ficar rico? Sim, é possível. E o interessante é que a sua mente gera sintomas, ou o que chamaremos de sinais de riqueza. E hoje você terá acesso a 7 sinais que você está ou não preparado ou preparada mentalmente para ficar rico e atrair dinheiro e prosperidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Eu sou Misael Michel e hoje vamos discutir sobre os 7 sinais que você ficará rico ou rica. Então me diz aí, você já não se perguntou em algum momento se você estaria ou não estaria no caminho certo? Ou se você estaria ou não preparado mentalmente para atrair riqueza e prosperidade? E se eu te dissesse que você recebe sinais, podemos chamar também de sintomas de uma mentalidade rica. Quando você é contagiado por alguma doença, você recebe sintomas daquela doença, não é mesmo? Sinais que essa doença está agindo em seu corpo. Do mesmo modo, só que de forma obviamente positiva, são sintomas de que você foi contagiado com a consciência de riqueza. E essa consciência de riqueza manifesta sinais. E fique atento que o quinto sinal, para mim, é o mais importante. Bem, sempre que discutimos sobre riqueza e prosperidade aqui no canal, nós trabalhamos em cima de duas definições. E elas são... Prosperidade é a liberdade para crescer em todas as áreas. Riqueza é expressão de uma consciência de riqueza. Tanto a prosperidade quanto a riqueza são coisas naturais. Só que a prosperidade você aceita. Você nasceu para prosperar, para ser livre, para crescer em todas as áreas. Analise uma criança que ainda não foi programada pelas limitações dos adultos. E você entenderá. A vontade natural de um bebê ou de uma criança é ser livre para crescer e experienciar a vida. Ela é curiosa, ela se arrisca, ela pergunta. Ela encontra sempre o lado bom e a alegria em tudo. Já a riqueza é uma manifestação natural da sua consciência de riqueza. Riqueza é algo muito subjetivo. Cada pessoa interpreta a riqueza de uma forma diferente e manifesta exatamente o que a sua consciência diz. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu vou dar um exemplo bem simples sobre como a riqueza se expressa de acordo com a consciência de cada ser. Olhe para uma árvore de laranja. Veja um pezinho de hortelã. Ambos possuem uma programação natural de prosperidade. Ou seja, foram projetados para crescerem de forma abundante. A programação natural de prosperidade tem três funções. E elas são gerar, manter e compartilhar riquezas. Então, novamente, olhe para a laranjeira e olhe para o pé de hortelã. O que eles fazem? Bem, primeiro, eles crescem livremente. E a programação de cada um gera frutos ou recursos ou riquezas. E após isso, eles mantêm seus recursos naturais para continuar crescendo abundantemente. E após isso, vem o compartilhar. Um pé de laranja, em sua inteligência natural, sabe que ele existe para compartilhar mais de si. Um simples pé de laranja pode manifestar riqueza para si mesmo e para os outros. Lembre-se disso. Qualquer pessoa que tenha uma mente próspera, ela gera, mantém e compartilha riquezas. O segredo para qualquer coisa que você queira saber está na natureza. Você só precisa procurar. Não tem a ver com a sua percepção atual de capacidade. Se você se sente capaz ou não de manifestar riquezas. Percepção é programação. E muitos de nós fomos programados principalmente entre a primeira e a segunda infância. Para acreditarmos que a riqueza não é para todos. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Eu presenciei os meus pais passando por limitações. Eu estive cercado de pessoas na minha infância que também passavam por limitações. Eu já passei por muitas limitações, junto com a família que eu formei. E durante a minha expansão de consciência, quando eu decidi aceitar a minha identidade divina e passei a trabalhar diariamente na minha mentalidade, eu comecei a ver vários sinais que obviamente estavam validando a nova mentalidade que eu estava assumindo. Nós somos naturalmente capazes de criar, manter e compartilhar riquezas. E eu estou te falando isso de coração para que você tome consciência sobre essa verdade. Esses sinais que eu vou compartilhar contigo antecedem a manifestação da riqueza material. Ou seja, acontecem antes. Porém, sucedem a sua decisão de aceitar sua verdadeira identidade divina. Acontecem depois da sua decisão de assumir a consciência de riqueza. De nada vale eu simplesmente vir aqui e falar sobre os sinais se eu não te mostrar como eles surgem e por que eles surgem. Não é mesmo? Então, para darmos seguimento em nossa conversa, escreva a seguinte frase aqui nos comentários. Se você já assumiu essa consciência em outro momento, está tudo bem. Escreva novamente para validar e fixar ainda mais essa verdade. Presta atenção. Você é guiado por padrões. Se você ainda não se considera uma pessoa próspera ou se, de alguma forma, você ficou desconfortável em escrever aquela frase que eu citei anteriormente, é porque você vive um padrão mental que não condiz com a consciência de riqueza. E está tudo bem. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Qualquer pessoa pode mudar seus padrões mentais e aceitar a consciência de riqueza e também manifestar riqueza. E quem sabe você já esteja manifestando isso. Pode ser que a semente da consciência de riqueza já tenha brotado em você. E o que vai te dizer isso são os sete sinais. Sinal número um. Você é a pessoa mais importante que existe. O sinal número um é quando você se coloca em primeiro lugar e deixa de querer agradar os outros. Você é a pessoa mais importante que existe. E declarar isso não é ser egoísta ou pretencioso. É ter clareza de que se você cuidar bem de si e se valorizar, você poderá cuidar bem das pessoas que você ama. E tem um outro detalhe. Ao valorizar-se, o mundo te valorizará. Algumas pessoas já me chamaram de arrogante. Talvez pela forma como eu falo. E está tudo bem. É o que elas pensam. Mas existe uma diferença muito grande entre arrogância e confiança em si. Se você ainda não se sente como sendo a pessoa mais importante que existe, apenas haja com harmonia consigo mesmo e de acordo com o seu propósito. No sinal de número cinco, você entenderá melhor o que eu estou propondo. Sinal número dois. Consciência de merecimento. Presta atenção. Lembra que os sinais antecedem a manifestação física da riqueza? Pois é. Por mais que você não tenha dinheiro agora para ir naquele restaurante que você julga como caro, ou para comprar o carro que você deseja, ou algo mais simples como aquele queijo ou vinho especial no supermercado, você não olha para essas coisas como sendo algo distante, que não é para você, que não é para o seu bico, ou algo nesse sentido. A consciência de merecimento te faz olhar para aquele restaurante, aquele carro, aquele queijo ou vinho com a certeza de que aquilo é para você. Mas aquele não é o momento. E você pode dizer isso para você mesmo, não com um tom de tristeza ou de reclamação, que as coisas estão cara demais. O segredo está no humor. Sabe o que eu fazia e que eu indico você fazer, caso você não faça isso ainda? Haja com humor e desafie-se. Olhe para aquele queijo especial ou para aquele vinho e diga o seguinte. Hoje eu não vou te levar, mas me aguarde que em breve eu vou. Esse exemplo do queijo foi o que aconteceu comigo. Assim como os vinhos, whiskeys, roupas, calçados, acessórios de qualidade, o meu carro e a casa onde moro. Você não ter dinheiro agora não é um sinal de que tudo está perdido. Não ter dinheiro é uma condição atual. Não é uma condição de vida. Não se apegue tanto nisso. Haja com humor e faça o que estiver ao seu alcance para fazer mais dinheiro. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui no canal, onde eu explico sobre como usar o seu cérebro de forma correta para manifestar dinheiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vai estar passando agora mesmo aqui no card. Depois assista. A consciência de merecimento te faz enxergar além de como você está. Se você se sente travado ou travada e não se sente capaz de começar algo novo, isso é um reflexo do que acontece na sua mente emocional. E isso pode ser tratado. E o meu programa Mentalidade de Prosperidade trabalha nisso. Se você quer conhecer, também tem um link aqui na descrição. Então preste atenção. Estar sem dinheiro não é um checkmate. A consciência de merecimento te faz enxergar além da sua situação atual. Sinal número 3. Coragem para crescer. Se você possui esse sinal, em tudo que você faz, você enxerga potencial de crescimento. E mais do que isso, você age com sabedoria e coragem. O indivíduo que está no processo de aceitação da sua consciência de riqueza, aceita e enxerga a verdade de que o universo é um lugar abundante e próspero. Existe sim lugar para ele prosperar. E ele ou ela, e se você possui esse sinal, você acredita nessa verdade. Ninguém precisa perder para você ganhar, pois existe uma perfeita harmonia no universo. E quem aceita e vive essa harmonia, tem acesso a infinitas possibilidades. Não importa onde esteja. É você quem cria as suas oportunidades. Basta coragem para crescer. Sinal número 4. Você não acredita no fracasso. Ou você está morrendo, ou está crescendo. Você já ouviu essa frase, né? Perceba o seguinte, se você ainda está vivo, você ainda tem chances de crescer, gerar, manter e compartilhar riquezas. O que costumamos chamar de fracasso, a natureza entende como geração de sabedoria. Você nunca perde. Aceite isso. Ou você ganha, ou aprende. O que costumamos chamar de problemas, na verdade, são oportunidades de crescimento. Você só tem a sabedoria que você tem hoje, porque em algum momento você passou por dificuldades, não é mesmo? Ou, quem sabe, você tenha passado por problemas que te deixaram mais forte, mais afiado, mais atento, mais sábio. Mais propenso a fazer de forma correta na próxima vez. Não é assim? Todo mundo tem os seus desafios. Você, eu, seus pais tiveram. As pessoas que você julga como ricos também têm. Todo mundo tem. E se você não for capaz de aceitar agora isso que foi dito como verdade, eu vou te dar um exercício muito simples para você fazer toda vez que um novo desafio surgir. Bem, como eu falei, o exercício é simples. E você fará o seguinte. Pergunte a si mesmo. O que este problema, ou o que este desafio, quer me ensinar? Essa pergunta me ajudou muitas vezes. E eu espero que te ajude também. Faça e depois me conte. É libertador. Sinal número 5. Consciência protagonista. Bem, este sinal, para mim, é um dos mais importantes. E sabe por quê? Quando você deixa de ser uma pessoa alienada, ou seja, aquela pessoa que não pensa por si só, quer dizer que finalmente você está assumindo o protagonismo. Você é o criador das suas oportunidades. Deixar de ser uma pessoa alienada não quer dizer que você deva ser uma pessoa mesquinha, arrogante, egoísta e que não aceita conselhos de outras pessoas. Ser protagonista é criar objetivos que são seus e que sejam claros e que você se responsabilize por eles. E após isso, decidir que você vai fazer o que estiver ao seu alcance, com o que você tem agora e com o que você sabe agora, para se aproximar desses objetivos. Ser uma pessoa alienada é não ter propósito, é seguir cegamente o que os outros te dizem ser o melhor. E eu espero de coração que você entenda isso. Sinal número 6. Insatisfação com o que é limitante. Quando falamos sobre estar insatisfeito, o que vem à sua mente? Bem, há um tempo atrás, a interpretação de estar insatisfeito era como se fosse uma posição de ser ingrato, de ingratidão. E isso não é verdade. Estar insatisfeito com os seus resultados atuais não é ser ingrato, mas é ter consciência de crescimento. A insatisfação entra em vários aspectos e não é somente na parte financeira. Tem a ver com o seu ambiente e influências externas. O ambiente em que você se encontra, assim como as pessoas que cercam você, vão influenciar na sua atitude mental, assim como em seus resultados propriamente ditos. Você desejar ambientes que exalam riqueza, assim como fazer novas amizades com pessoas ricas, não é querer ser mais que os outros. Ser arrogante, mesquinho, metido, seja lá qual for o nome que você dê para isso. Você estar insatisfeito com o seu ambiente atual e as suas amizades atuais é perfeitamente normal. Isso não influencia em quem você é ou nos seus valores. É o que você está escolhendo para si. Simples assim. Algumas pessoas vão aceitar a sua decisão e outras não. E está tudo bem. Você é a média das cinco pessoas com quem você passa a maior parte do seu dia. E você também é influenciado pelo ambiente em que se encontra. Ponto final. Então, para gerar um desafio aqui, para ver se você entendeu esse tópico, escreva nos comentários a seguinte frase. Eu sou amigo da insatisfação. Eu realmente quero saber quantos vão escrever. Sinal número sete. Pensar de forma inteligente antes de agir. O sétimo sinal talvez ainda seja um desafio para muitos. Mesmo os que já estão assumindo a consciência de riqueza. E eu confesso que foi um dos maiores desafios para mim. É normal simplesmente agirmos por impulso e darmos opiniões baseadas em nossas crenças antigas. Mas pensar com inteligência antes de agir é uma virtude que pode salvar vários aspectos em sua vida. Depois que eu entendi esse ponto, eu parei de agir simplesmente pela emoção do momento. Baseada em meus paradigmas antigos. E comecei a tomar decisões com clareza. Sempre pensando em como tal decisão iria influenciar positivamente no meu propósito e na minha paz futura. Após pensar com clareza. E se tal decisão te afastar do seu propósito ou tirar a sua paz, se afaste disso. Nunca haja simplesmente pela emoção ou para querer agradar as outras pessoas. Toda vez que você diz sim querendo dizer não, você mata uma parte de você. Pense com carinho sobre isso. Bem, se você possui algum destes sete sinais da consciência de riqueza. Ou se você possui todos. Escreva aqui embaixo nos comentários. Pois eu realmente quero saber. Deixa eu te fazer um convite. Eu criei uma ferramenta que ativa códigos e princípios de riqueza e prosperidade. Diretamente em sua programação mental. Se você já tentou de tudo para prosperar, já leu diversos livros, fez diversos cursos e nada adiantou. Dê uma chance a si mesmo e conheça a nova e mais avançada tecnologia para ativar prosperidade e riqueza enquanto você dorme. Você só precisa de um par de fones de ouvido e escutar um áudio por dia. Que pode ser enquanto você dorme. E se isso faz sentido para você, eu te convido a assistir essa apresentação de forma gratuita. E conhecer essa ferramenta. E para você assistir, é muito simples. É só clicar no primeiro link da descrição. E eu espero de coração que você assista. Pois após assistir, não tem mais volta. É impossível você não evoluir. Então me diz aí, o que mais fez sentido dentro do que discutimos hoje? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Que é uma forma de gratidão pelo conteúdo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma, o YouTube vai te notificar sobre os novos conteúdos. Saiba aqui, eu sou muito grato por sua vida. Receba o meu abraço e nos falamos em breve. Até lá.